Música 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 Digo no desejo de te ver e não te vejo Esta realidade vai matar meu coração A vida no mar e na vida não vemos caminhos do nada A vida em minha saudade Canção nostalgia Canção desespero Tudo o que eu queria Hoje nada espero Fiquei no lugar Há esperança no amanhã Na hora de nascer Na criança que sorrir Eu estarei Dos sonhos dos cansanjos Nas cordas de uma viola Do ritmo dos cantres de agola Eu estarei Nos sonhos dos cansanjos Nas cordas de uma viola Do ritmos quentes de agola Do ritmos quentes de agola Música Como suportar agora Tanta tristeza Como acalmar esta ansiedade Vivo no desejo de te ver e não te vejo Esta realidade vai matar meu coração A vida no mar e na vida A vida no mar e na vida Comer os caminhos do nada Perdida em minha saudade Canção nostalgia Canção nostalgia Canção desespero Tudo o que eu queria Hoje nada espero Fiquei no lugar Há esperança no amanhã Na hora de nascer Na criança que sorrir Eu estarei Nos sonhos dos cansanjos Nas cordas de uma viola Do ritmo dos cantres de agola Eu estarei Eu estarei Nos sonhos dos cansanjos Nas cordas de uma viola Do ritmo dos cantres de agola 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 A CIDADE NO BRASIL